Ah, 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 ah Caralho! Toma e vê se não arranha É devagar que tua bocanha Porque se machuca meu palmo xingado de branha, piranha Toma e vê se não arranha É devagar que tua bocanha Porque se machuca meu palmo xingado de branha, piranha Ui, piranha Agache, mama Com a boca tu acompanha Chupa ele todinho Mama ele todinho E com a boca tu arranha Ai, que delícia Quando mama em câmera lenta ela mostra que é profita Tá fenda, 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 fenomenal Ela cai com a buceta lisinha encaixando no meu palmo Tá fenda, 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 fenomenal Tá fenda, 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 fenomenal Tá fenda, 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 fenomenal O DJ é ligado na produção, é o bicho Aí, um, dois, três Caramba, e vê se não arranha É devagar que tua bocanha Porque se machucar meu pau, eu vou xingar tudo de branha Piranha, toma E vê se não arranha É devagar que tua bocanha Porque se machucar meu pau, eu vou xingar tudo de branha Piranha, ui piranha Agacha e mama, com a boca tu acompanha Chupa ele todinho, mama ele todinho E com a boca tu arranha Ai, que delícia quando mama em câmera lenta Ela mostra que é profita Tá fenda, 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 fenomenal Ela cai com a cabocita lisinha, encaixando no meu pau Tá fenda, 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 fenomenal Tá fenda, 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 fenomenal